Olá novamente pessoal, meu nome é Losta. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês mais minha nova aquisição. Isso aqui é o Figo Roxo pessoal. Uma muda que demorei um pouco para consegui-la. Lá no meu site eu só tenho o Figo, aquele pequeno verde, que é utilizado para fazer doce. Agora eu consegui essa muda aqui bem grande, Figo Roxo. Para vocês verem. Uma muda que está bem grande, está com mais ou menos um metro e meio. Olha que maravilha para vocês verem. É isso aí pessoal, o vídeo é só para mostrar a nova aquisição mesmo, Figo Roxo. Logo mostrar as plantadas lá na terra. Um abraço a todos, então até o próximo vídeo.